Essa foi uma, acho que talvez a ação que eu mais gosto, desde que a gente assumiu a SAF, porque a gente vai conseguir contemplar um funcionário que se dedicou tanto ao clube, a gente até pensou nos critérios, então a gente pensou numa mulher, pelo simbolismo da mulher representar o Botafogo, um funcionário é representar o Botafogo na Copa e tenha muito tempo de casa. Então esses dois critérios foram que a gente escolheu para eleger as quatro finalistas e uma delas vai chegar lá conosco, representar o nosso clube do coração lá na Copa e também que a gente deixa um marco na vida da pessoa, reconhece o trabalho que ela desempenhou nesse tempo todo e a gente de fato deixa uma marca positiva na vida dela. Vai ser muito legal essa presença feminina representando o nosso clube e espero que é contemplada, fique muito feliz também com isso. Meu nome é Roberta, eu tenho quase 19 anos de Botafogo, vou fazer essa semana 19, e minha função hoje é secretária, ligada ao Departamento Jurídico do Futebol Profissional e administrativo também do Futebol Profissional. Meu nome é Maristela, sou assistente social, estou aqui no Botafogo há quase oito anos, para mim é uma honra vestir essa camisa, estar nesse estádio, que tanto eu devo não só como profissional, mas também como pessoa. Aqui eu aprendi bastante, me foram dadas várias oportunidades para o meu crescimento, conheci pessoas que nos ajudam no dia a dia. É um clube que além de ter toda essa trajetória, toda essa história como clube, como pessoas que já passaram por aqui, também a gente tem um lado muito família dentro desse clube. E para mim é tudo estar aqui no Botafogo e vestir essa camisa. Meu nome é Rejane, eu sou supervisora da limpeza, estou aqui desde 2007, e tenho muito orgulho de representar esse clube. Boa tarde, meu nome é Isilda Santos, sou analista contábil sênior aqui do Botafogo, trabalho aqui há 29 anos e é com muito amor e com muita dedicação que eu exerço essa função aqui. Exatamente, a própria ação que a gente está fazendo, está mexendo com a cabeça das pessoas, todo mundo tem a sua torcida aqui dentro na hora do sorteio, e faz com que essa ação evidencie de fato a diferença que a gente está fazendo aqui dentro, assim que a gente assumiu a SAF, como que a gente está olhando para os funcionários. A gente tem um sonho, eu tenho um sonho pessoal mesmo, que o Botafogo seja o clube reconhecido como o melhor lugar, o melhor clube para se trabalhar no Brasil. E a gente vai se fazer de tudo para que os nossos funcionários sejam sempre muito bem, muito felizes aqui dentro, que realmente gostem de estar aqui, e que valorizem tudo o que a gente tem, até porque o trabalho em equipe, no final, é o que faz a gente ser vencedor. Vamos lá, o momento mais esperado, a gente vai sortear agora quem vai acompanhar a gente na Copa, representar o Botafogo. Estou aqui com a Débora, nossa coordenadora de RH, que é a mão quente, a nossa mão quente que vai sortear a ganhadora. E vamos lá, primeira a Rejane. Dobrar bem, tá? É, vamos ver que a gente não está olhando de fiel no nome. Isolda. Robertinho. E Maristela. Preparado? Vamos lá. Fecha o olho. Tô chata. Só Gui agrava um exalti. Vai. Você. Já tem um pouco os tambores. E a ganhadora é a Maristela. Aêêêê. A sortuda, felizada, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz aí, poder estar viajando, né? Ela já me deu um feedback, dizendo que estava muito feliz só por ter sido escolhida, mesmo que não fosse ela saindo, mais só, e ter essa oportunidade de participar dessa viagem. Já seria um grande feito pra ela, assim. Então agora, quando ela souber que foi ela, a felizarda, eu imagino. E ela merece muito. Ela é uma querida aqui dentro, todo mundo adora ela, então vai ser muito legal. E ela é uma querida aqui dentro, todo mundo adora ela, então vai ser muito legal. E aí? E aí, João? Maristela, meu irmão. Por favor, entra aqui. Just do. Fala com isso. É meio chorável essa situação aí, né? Quer falar de valorar? Não, não, pode sair. Não, pode sair. Maristela, meu irmão. Vamos resolver essas coisas. Ah, é, é. Boa. Tá. Senta. Vamos resolver essas coisas aqui. Mas, você sabe que o problema é a gente vai achar a solução. Porque eu não gosto de brigar com você. Mas? Mas, nós temos um problema. Lembra quando você, você me comentou pra liberar, pra você passar uma semaninha, tudo certo. Tá? Eu liberei, tá tudo legítimo. E nem tirei. Eu sei. Tá assim, tá tudo certo. Você sabe que o quanto eu preciso de você aqui, o quanto isso é importante no processo. Só que, a gente tem essas dificuldades agora, nesses momentos de ausência. Então, assim, eu não, eu não posso, eu preciso pensar em como que eu vou fazer a ausência a tua aí de, sei lá, vai dar uns 16 dias. Caramba. Porque eu não sei como é que você vai fazer. Porque, assim, eu preciso de você. Você sair daqui no dia 20 de novembro, pra ir pra Copa e voltar só dia 6 de dezembro, você vai me causar um problema. Porque eu quero saber o que eu vou fazer sem você. Jura. Parabéns, Estela. Você foi a primeira hora. Não, não foi a hora. Meu Deus do céu. Ai, parabéns, querida. Você vai ter que dar uma passeadinha. Vai ter que dar uma passeadinha, mais, Estela. Eu vou ter que me mirar sem você nesse período. E aí? Parabéns, querida. Parabéns mesmo. Você foi a vencedora do sorteio. Jura? Jura. Você vai passar 16 dias longe. Eu achei que ele era uma máfora. Eu sei o que eu fiz de lá. E aí, Maristela. Parabéns. Que alegria minha. Que alegria minha. Você merece demais. Sem palavras. Agora você vai ter que pedir ajuda pra assistente social do YouTube, Maristela, pra tirar passaporte, pra ver documentação. Tá bom? Você vai ter que se mirar. Eu tenho. Como é que eu vou fazer agora? 20 de novembro a 6 de dezembro. Eu faço como, Leite? Não vai ter férias. Foi certo. Você desconfiou de alguma coisa? De nada. Não sabia de nada. Ah, não. Não. Eu fui Pedro. Qual é a bronca que eu? Como é que eu vou brigar com você? Eu não tenho como brigar com você. Hã? Você sabe. Eu tochei errado. Você tá arriscando o nome do John. Desenhando. Tá. Vai. Pronto. Desenhando o nome do John. Vai lá. Aqui, ó. Gente, não tem palavras pra agradecer. Parabéns, Maristela. Que legal. Acho que é uma baita iniciativa do clube. Feliz demais por você. Você merece demais. Qualquer uma que fosse. Eu sei. Mas você representa e você merece demais por tudo. Lógico que muita gente merece coisa boa. A gente espera que todo mundo se sinta feliz cada vez mais no Botafogo. E que seja um mimo com muito mérito pra você. Você sabe disso. Obrigada. Que você aproveite muito. Muito bom. Eu não tava nem assim pensando que eu vou programar. A gente vai ter que se programar. É. Ai, que legal. Mas se eu não puder viajar, você me avisa que aí eu vou. Entendeu? Só não posso. Nossa, filha. Vamos programar mesmo. Parabéns, tá? Parabéns. Nunca tinha saído do país. É mesmo? Primeira viagem fora? Fora é. Então você tem aí... Eu tirei meu passaporte. Dois meses e meio pra aprender. Falar árabe. Eita. Hã? Tirei meu passaporte e ir lá atrás pra... Quando os garotos começaram no intercâmbio. Sim. E veio depois a pandemia e me deixou de fora pra poder sair do nosso. Primeira viagem logo pra uma Copa do Mundo. Que legal. Nossa mãe. Meu Deus. Obrigado, Deus. Parabéns. Você merece. Você merece por tudo. Por tudo que você faz por nós. Por tudo que você é como pessoa. Por toda a dedicação aqui no clube também. E você sabe, é muito medo. Tá? Muito medo. Você teve uns problemas que o senhor já disse recentemente. A gente sabe que... Tudo é... Tudo é... Tudo tem história. É tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Tudo que... Eu tenho muita fé em Deus que nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente sabe disso. Nada é por acaso. A gente encarrega fardo, sofre um pouquinho, mas a gente vai ter nossas alegrias. Vai ter momentos que são especiais. O peço que Deus dá é aquele que a gente tem capacidade de carregar. E eu sou muito grata ao Botafogo. Não só como profissional, mas como pessoa. Sim. Porque lido com outras pessoas que... E você ajuda muito como pessoa, Maestela. Porque o seu trabalho é fundamental para tudo aqui. Qualquer idade. Você sabe disso. Qualquer idade. Qualquer... Qualquer pessoa do clube que precise. Você está sempre presente. Você está sempre ajudando. Você é um... Mas você me assustou. Você é um grande... Você é um grande... Escreve um momento. Você falou... Você sabe que eu gosto de você, mas eu tenho que falar. Eu falei, não, eu sou uma pessoa receptiva. Você está jurando demissão. Demissão. Até falei... O Júlio gosta do pavor. Não, ele gosta do pavor. Não, olha só. Demissão faz parte de um processo quando a gente está em qualquer lugar. Você faz. Você faz. Mas eu não fiz por onde. Mas se tivesse que ser... Então, eu vou ter demitido dia 20 ou dia 6 para você ir embora e depois você volta. Pode ser. E outra coisa, a colega está aí. Mas acho que é um período que a gente vai estar... É, a gente se programa. De férias. Qualquer coisa lá também. Maestela, a gente se programa e assim... Para tudo que você entrega para o clube, que a gente entrega para o clube, a gente tem que estar bem como pessoa. Então, assim, a gente não pode abdicar desses momentos. Seja pessoal, seja... É, você falou de uma semana, o Pedro falou, você tirou. Eu falei, não, Pedro, eu não tirei porque não era o momento ainda. Sim, eu sei que a gente se dedica 100% para o clube. Isso é fato. Então, eu sempre falo assim, eu não abro mão de momentos, família, quando um atleta, um funcionário precisa, que nem foi com o daí, eu sou agora. Momento pessoal, porque assim, é a nossa saúde. Não tem jeito. Você está bem aqui comigo, tem que estar bem com a pessoa. Você deu a liberdade de dizer assim, a hora que você precisar, você vem e me fala. Então, eu sei que eu tenho isso e o trabalho me interessa. E agora você já ganha mais um mimo aí para isso. Nossa senhora, obrigadão. A gente está muito feliz com você. Muito obrigado. E não apronte. Tem que chamar aqui para dar bronca de novo, tá? Vai, Jóia. Bom, a gente está muito feliz com você. Obrigada. Deu certo. Parabéns. E a torcida, obrigado a todos. Obrigado, Pedro. É bom. É bom de esconder a história. Ele é bom de esconder, viu?